A gente vai aqui nos principais assuntos desta quinta-feira direto lá para Brasília para saber mais desse desenrolar dia a dia e tem outros desenrolares desse tema Brasil-Venezuela, eleições na Venezuela, que a gente vai tratar logo depois que o Rafael Procópio vier com as informações da capital federal. Fala, Procópio! Ronaldinho Zaidan, excelente quinta-feira a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Olha, o presidente Lula deve ainda nesta quinta-feira receber um telefonema do presidente venezuelano Nicolás Maduro, algo que foi pedido pelo presidente da Venezuela para tentar conversar com o presidente Lula e é claro que a gente sabe o assunto, que é toda essa questão que vem escalando, inclusive, com vários cenários de violência na Venezuela, desde o pleito do último domingo, nas eleições presidenciais do país, cercada de polêmicas, cercadas de acusações de fraudes, essa eleição que terminou, pelo menos de forma oficial, pelos órgãos eleitorais da Venezuela, considerando aí Nicolás Maduro como presidente reeleito. A gente lembra que desde então, desde o domingo, das primeiras horas, na verdade, de segunda-feira, organismos internacionais e outras nações contestaram a reeleição de Maduro. Inclusive, o próprio governo brasileiro não se posicionou tacitamente, diretamente, sobre se se entende como reeleito ou se não entende, mas vem cobrando desde então que seja feita a divulgação das atas eleitorais. Aqueles boletins ali das urnas, lembrando que a Venezuela tem um sistema de votação também eletrônico, o Brasil vem cobrando a divulgação desses boletins para que seja, enfim, perante a comunidade internacional, seja confirmado ou não a reeleição, se essa eleição na Venezuela foi às claras, foi limpa ou não. Como eu disse, desde os primeiros momentos após o resultado, algumas nações já vêm contestando a reeleição. O que aconteceu, em dois casos bem fortes aqui, para a representação brasileira de países amigos na diplomacia do Brasil, que são Argentina e Peru. E logo depois dessas representações, dessas reprimendas aí feitas por esses países, Nicolás Maduro, governo venezuelano, decidiu por expulsar os embaixadores, cancelar ali, fechar as embaixadas destes países na Venezuela. E um fato curioso que aconteceu nesta quinta-feira foi justamente depois da expulsão desses diplomatas, enfim, os representantes da Argentina especificamente, o Brasil assumiu a embaixada, a residência oficial argentina lá na Venezuela. Abaixou a bandeira argentina e subiu a bandeira brasileira, mostrando que ali é um território brasileiro, dentro da Venezuela, e ali guardando, ali protegendo esses funcionários argentinos. Esse ato já rendeu, inclusive, um elogio, primeira vez que a gente fala disso, inclusive, um elogio do presidente da Argentina, Javier Milley, ao governo brasileiro. Ele não cita o presidente Lula em nenhum momento, a gente sabe que existe uma rixa entre eles, principalmente por conta de ideologias, mas Javier Milley agradeceu ao governo brasileiro, e falou, entre outras coisas, que a relação argentina e Brasil é muito forte e duradoura. E agradecendo, sem citar o presidente Lula. A gente segue aqui no Palácio do Alvorado, nesse momento, esperando aí alguma manifestação de alguns representantes da comunicação do governo brasileiro, para saber em que horas, se já aconteceu, se está para acontecer, em que momento vai acontecer essa ligação de Maduro para o presidente Lula. E, é claro, a gente vai ficar de olho no contexto, para saber o que os dois conversaram sobre toda essa crise que acontece no país vizinho. Boa! Valeu, Procópio. Tantas variáveis, mas começando só pela última, essa ação brasileira para proteger a embaixada da Argentina, lá na Venezuela, e provocando reações até do presidente da Argentina, Javier Milley, Zaidan. Bom, Ronald, há uma disputa, né? Para ver em qual assunto o Brasil produzirá o melhor FEBAPA do ano, né? E esse da Venezuela é um forte concorrente. É um festival de tolices, né? Mas até aí tudo bem, o problema é quando vira um festival de mentiras. De qualquer maneira, o Brasil tem um papel, e boa parte da sua imprensa parece não entender isso, por que o Biden solicitou a conversa com o Lula? Por que o Maduro está solicitando a conversa com o Lula? Por que coube ao Brasil solucionar o problema na embaixada da Argentina? Inclusive provocando esse agradecimento do Milley, que não cita o Lula no seu agradecimento, mas cita, claro, o governo brasileiro, né? E aí fala das relações históricas, Brasil-Argentina e tal. Então, isso só é possível, e o Biden não ligou para o Lula, porque ele falou, ah, eu quero saber o que o Lula pensa, porque ele sabe o papel que o Brasil tem. E esse papel é único, nenhum outro país poderia assumir esse papel. Nem os Estados Unidos, e nenhum país da América do Sul fora o Brasil. Até por isso, o Brasil mantém uma posição cautelosa em relação ao resultado da eleição, pede que as atas sejam divulgadas, etc. Mas, ao mesmo tempo, não faz eco com as declarações da Maria Corina de que a oposição ganhou. Ora, se ela mesma reclama que as atas sejam divulgadas, de onde ela tira esse resultado? De institutos de pesquisa, tem a paciência. E, aliás, Maria Corina, o nome dela pode ser encontrado na Carta de Madri, Ronald. A Carta de Madri, ela foi resultado de um movimento desencadeado por um instituto, que é, na verdade, um braço do Vox, da Espanha. Então, o Vox, da Espanha, o Chega, de Portugal. Grupos trampistas nos Estados Unidos. Javier Milley assina. A Vitória assina. A Vitória Virgil Royal, a vice-presidente argentina. Hoje, na época, nem ele era presidente, nem ela vice. Bia Kicis e Eduardo Bolsonaro pelo Brasil. E está lá o nome da Maria Corina Machado, na tal Carta de Madri. Então, é um documento, inclusive, onde o Vox tinha um mapa. E, nesse mapa, a Espanha bocanha uma parte de Portugal. Voltando aos tempos da União Ibérica. Os caras do Chega até pediram, ó, tira isso daí, como é que a gente vai conversar aqui e tal. Então, essa é a Maria Corina. Isso é parte do que representa a Maria Corina. E o que está ali? O que é o regime no Maduro? O regime no Maduro é o regime bonapartista. Bonapartista. E a alternativa é essa oposição entreguista. Então, o que o Brasil faz? O Brasil espera a divulgação das atas, com comprovação de que ganhou o Maduro, ganhou a oposição, que reclama a vitória. Mas, enquanto isso, exatamente por essa atitude, pode fazer esses movimentos. orientar o Biden, inclusive o Biden concordou com a oposição do Brasil. E receber o telefonema do Maduro, até para dizer para ele, divulgue esses troços. E, ao mesmo tempo, poder socorrer a embaixada argentina, né, Ronaldo? Zaidan, e quando é que... Eu acho que não, né? Não adianta uma pergunta infantil pelo conjunto. Vai haver algum momento em que a eleição da Venezuela vai ser o problema mesmo e não a eleição aqui no Brasil, com base nos comentários e nas análises que são feitas por aqui? O comentário, normalmente, está baseado em 2026 e não em 2024, Caracas, Venezuela? Ah, sim. Não estão nem aí para a Venezuela, né? Nem aí. De jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, você tem, da parte do Biden, por exemplo, a preocupação em não chancelar esses movimentos que ocorrem. Aliás, há muitos anos, a oposição na Venezuela, ela também tem capacidade de mobilização. Não nos esqueçamos. Mas, há muitos anos, ela usa esses fechamentos, né, de avenidas, de estradas, de aeroportos, etc., como maneira de protesto. É uma característica de manifestações na Venezuela, tanto da oposição quanto da situação. E o Biden, ele não quer fazer com que qualquer chancela seja, ao mesmo tempo, uma chancela implícita ao 6 de janeiro de 2020. Não é verdade? De 2021. Isso. Ele não quer que seja uma chancela implícita. O mesmo tipo de contestação. E o Lula tem a mesma preocupação em relação ao 8 de janeiro de 2023. Agora, se o Brasil não adota essa atitude, ele não seria interlocutor de ninguém, nem de Biden, nem de Maduro, nem poderia interferir para solucionar o problema da Embaixada Argentina. E, ao mesmo tempo, não há dúvida, não há dúvida. Você tem todo um barulho. Não há nesse barulho nenhuma motivação relacionada com a Venezuela. Nenhuma preocupação com a Venezuela. É apenas um jogo, um discurso já elaborado para a 26, né? Então, vamos lá. Tchau. Obrigado.